Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo, estamos mostrando um pouquinho do meu apartamento que eu comprei estou bem feliz, bem contente, apartamento de multipropriedade mas vamos dar uma olhadinha e falando nisso, hoje eu estou fazendo a vistoria do apartamento é muito importante você fazer uma vistoria e fazer uma vistoria bem feita eu vou ensinar mais ou menos como faz a vistoria, como eu estou fazendo no meu e quem comprar apartamento na planta depois de pronto também tem que fazer isso, tem que olhar direitinho, tem que ver direitinho como é que está saindo o apartamento, tá bom? Deixa eu virar a câmera aqui e a gente vai mostrar passo a passo para fazer uma vistoria legal, uma vistoria bacana de maneira geral a primeira coisa que vocês tem que observar quando for fazer alguma vistoria é dar uma olhadinha para ver se todos os interruptores estão funcionando tá vendo? Aqui, apaguei a luz a luz está apagada e depois acendi, tá vendo? então tem que ver se está funcionando certinho todos os interruptores o meu apartamento aqui é um apartamento que vai ser entregue com todos os móveis, com ar-condicionado com televisão, então liguei a televisão no caso eu não liguei o ar-condicionado mas é bom, é importante ligar o ar-condicionado ligar tudo, de maneira geral ver se está funcionando direitinho questão dos funcionamentos da porta também, tá vendo? a porta está aqui, abre a porta fecha a porta vê se a porta fecha certinho vê se não bate lá embaixo a porta é muito bom fazer isso para que você adquira seu apartamento e não tenha nenhum defeito nenhum vício oculto um vício que a gente possa ver também é importante, né? abrir água abrir aqui para ver se não tem nenhum entupimento a gente sabe, né? chamar encanador é bem caro, né? então é importante aí abrir para ver se está funcionando direitinho acender aí e apagar as luzes é bem importante para você saber tudo direitinho aí do apartamento ver se o apartamento está do jeito que você planejou do jeito que a construtora falou que ele ia entregar é bem importante isso daí está vendo? testa o chuveiro vê se o caimento está legal, né? vê se o caimento está bacana aqui eu vou ligar o chuveiro agora mas quando você for comprar o seu também, né? se não te dá o chuveiro liga a água para ver se está funcionando vê se o caimento está legal vê se o caimento está bacana da água, né? está indo direto para o ralo ou não está vendo? é muito importante a gente fazer isso está vendo que tem um defeitinho ali no piso? já falei aqui com o pessoal da construtora eles vão arrumar isso isso é importante, né? por isso que é importante você fazer a vistoria porque às vezes a construtora acaba passando despercebido algum defeito algum probleminha e se a gente faz a vistoria certinho a vistoria direitinho a gente avisa para eles eles vão e trocam a peça vão e arrumam o problema é que tem legal, né? que no meu vai vir geladeira vai vir cafeteira vai vir tudo vai ser um apartamento bem completo e assim eu identifiquei também outro problema sou meio chatinho mesmo mas é porque foi bem caro o apartamento então a gente tem que olhar tudo está vendo? aqui está um pouquinho manchadinho então falei com eles eles vão aí passar algum produto ou senão vai ter que trocar a peça então são todos está vendo que está com esse probleminha então é importante demais sempre olhar olha tudo olha os detalhes no caso do meu apartamento aqui é um apartamento que ele vai ser entregue equipado decorado vai ser um apartamento para a gente fazer locação temporária então por isso aí que é importante deixar tudo bonitinho manter tudo bonitinho então é importante demais a identificação também está vendo as tomadas 220 faltam alguns detalhes alguns detalhes que fazendo a vistoria eu percebi que poderiam melhorar eles vão arrumar aqui alguns detalhes e é importante olha venha com o tempo eu até brinquei com o corretor que veio me mostrar o apartamento falei vai demorar um tempinho para a gente fazer o trabalho para a gente olhar e também aproveitei e falei para ali que eu vou mais ou menos ensinar mostrar mais ou menos o jeito de fazer a forma de fazer uma vistoria então também eu identifiquei um probleminha aqui questão do rejunte ali está faltando está vendo quando o pessoal colocou no teto essa parte aqui está faltando um pouquinho então olha isso às vezes tem um conduíte aparente alguma coisa isso é coisa simples coisa fácil da construtora consertar agora mas se a gente deixa aí fica ruim para a gente fica complicado então importante está vendo está faltando uma tampa aqui eu perguntei se vai vir a tampa para ficar bonitinho o ar-condicionado e vem tampa assim vai ter tampa ali legal pelo menos o ar-condicionado tem 10 anos de garantia aqui do apartamento que eu comprei estou bem feliz bem contente com o apartamento achei muito legal bem bacana mas a questão mais é para alertar vocês não importa se você comprou um apartamento caro um apartamento barato o importante se for na planta é fazer essa vistoria faça uma vistoria minuciosa perde duas horas três horas mais fácil faço uma vistoria muito boa porque assim a gente sabe que o apartamento é um investimento caro investimento alto ainda vou ter muitos anos para pagar ele então por isso que é importante é importante alertar também as pessoas que acompanham a gente as pessoas que seguem a gente quando for fazer fazer uma vistoria muito boa fazer uma vistoria que não tenha dúvidas que as coisas são tudo novinhas são tudo boas e que foram bem feitas aqui no caso a gente não tem nem muito o que comentar mas a gente vê que tem muita gente que compra Minha Casa Minha Vida comprei apartamentos de algumas construtoras então é importante a gente dar esses toques e a pessoa fazer fazer aí a sua vistoria do seu jeito eu achei alguns defeitos tem gente que vem aqui acha outros defeitos e no final de contas no final de tudo aí fica muito bom mas é isso aí espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo e quando for fazer uma vistoria eu vi algumas vistorias que a pessoa vai e joga umas bolinhas ali também no ralo para ver se está descendo direto a água está descendo direitinho e aqui está descendo que a água está indo direto aqui para o ralo você traz as bolinhas se não você liga o chuveiro e vê se está descendo certinho se não estiver descendo também eles fazem arruma sem problema nenhum mas é importante demais a gente fazer a gente testar e a gente ver aí o nosso apartamento todo todo certinho dá uma olhada também a questão aqui dos fusíveis ver tudo aí certinho tudo direitinho para que não tenha problema então é importante essa primeira vistoria lembrando todos os apartamentos novos tem tem aí uma tem uma garantia então é é legal isso daqui também é um defeito que eu vi que está ao contrário está vendo essa parte aqui está de um lado e essa outra está do outro aqui então eu acho que eles montaram ao contrário então são coisas pequenos detalhes que a gente vai vendo e é importante é importante avisar é importante falar porque é nosso dinheiro a gente trabalha tanto para ter alguma coisa então é importante que a gente consiga ter as coisas e que a gente observe observe tudo porque não é fácil é uma conquista muito boa é muito bacana é uma conquista muito legal também devo bastante a nossos seguidores nossos amigos que curtem compartilhem nossos vídeos ajudou bastante aí também nessa minha conquista obrigado de coração e a gente vai estar alugando aí depois se o pessoal quiser entrar em contato aqui é legal porque tem piscina salão de jogos tem muita coisa boa mesmo muita coisa gostosa muita coisa legal e vale muito a pena vir vale muito a pena também comprar apartamento desse jeito dessa forma que eu comprei apartamento multipropriedade certamente vale muito a pena comprei um apartamento bem alto queria que a pessoa que viesse alugar tivesse pelo menos um pouquinho da visão da praia não tem aquela visão 100% porque o Caixara cresceu bastante está crescendo muito mas quando alugasse aqui ficasse num lugar legal num lugar bacana num lugar aí bem agradável mas é isso aí obrigado pessoal que nos acompanhou e não esqueça não deixe aquele like curta comenta compartilha manda pros amigos aí que pra gente é muito importante importante demais aí mostrar tudo que tem e tudo que acontece aqui na nossa querida pré-grande mas é isso aí um ótimo dia a todos e até o nosso próximo vídeo tchau tchau